Muito obrigado por deixar eu entrar na sua casa, no teu celular, no teu serviço, onde você estiver neste momento. Se você não me conhece, eu sou o Thiago Franklin, responsável por este canal, onde você encontra diariamente três conteúdos do Botafogo. Esse aqui é o último conteúdo de hoje. Claro, se acontecer alguma novidade a respeito do Botafogo, eu posso voltar a qualquer momento com nossos plantões aqui no canal do TF. Nesse vídeo de agora, irei falar um pouquinho sobre os treinamentos do Botafogo visando a partida do próximo sábado contra a equipe do Coxa final. Não tenho o que falar sobre essa partida. Um duelo direto contra uma equipe que está ali no Z4 do Campeonato Brasileiro. Então não adianta a gente falar assim, ah, não, é, Janko, não, amigo, é ganhar ou ganhar. Se o Botafogo não vencer esse jogo, moralmente já está rebaixado, matematicamente ainda não, mas perdendo para uma equipe que está ali disputando em um jogo que é de suma importância. Se o Glorioso não fizer os três pontos, amigo, já pode começar o planejamento, visão da temporada 2021 na Série B do Campeonato Brasileiro, porque as esperanças chegarão ao fim. E o técnico Eduardo Barroca tem pensado em alternativas para a equipe que vai jogar no próximo sábado. Então vou falar ali o que tem acontecido nos treinos, porque eu conversei com algumas pessoas ali, até por aquelas apurações aqui do canal do TF. E além disso, além disso, Túlio Lustosa, em uma entrevista ao programa Donos da Bola, do canal Band, ele disse que só vai jogar quem quer e acredita que o Botafogo pode sair dessa situação. Quem não acredita, ele falou que não vai forçar para esses jogadores continuarem no Alvinegro. Acho que mais do que certo, porque se você não acredita, saia. Este é mais um Noite Alvinegra. Peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aí em seus grupos do WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal. Vamos dar essa moral para esse careca que vos fala. Se você não viu o Giro de Notícias, veja, falei sobre Gatito Fernandes, falei sobre o Headhunter, que já definiu, o Headhunter já foi definido para encontrar o CEO para administrar o Botafogo. E além disso, no nosso Almoço com o TF, trouxe ali informações a respeito. Será que o Botafogo nunca buscou uma conversa com a irmã do Neymar, visando marketing, etc.? Veja lá o nosso Almoço com o TF que eu falei sobre estes temas. Começa aqui o nosso Noite Alvinegra, falando sobre Túlio Lustosa e sua participação no programa Donos da Bola da Band. O gerente de futebol do Botafogo disse, entre outras coisas, que acredita na permanência na primeira divisão e encara a partida. Claro, isso é, todos nós encaramos. A peleja contra a equipe do Coritiba, no próximo sábado, às 21h, o Couto Pereira, como uma final para o Botafogo. Se o resultado não for a vitória, amigo, já era. É melhor, igual eu falei aqui no começo do nosso Noite Alvinegra, é melhor você pensar em qualquer outra coisa, planejamento para a próxima temporada, porque não dá mais para ficar na primeira divisão. Segundo o gerente, perguntado, ele questionado sobre alguns pontos, ele disse que só vai jogar nesta reta final do Campeonato Brasileiro quem acredita na permanência. Quem não acredita, não vai nem viajar, nem jogar. É só chegar ali e comunicar a ele, e ao Eduardo Barroca, que isso acontecerá. Outro detalhe, ele falou a respeito de Gatito Fernandes, como eu trouxe hoje no Giro de Notícias, se você viu o Giro de Notícias, tinha essa informação aqui no canal do TF, o goleiro botafoguense continuará fora do jogo contra o Coritiba, e tem boas chances de retornar no dia 27 de dezembro, após o Natal, quando o Alvinegro enfrentará a equipe do Corinthians, jogo no estádio Nilton Santos. Então, o Botafogo continuará sem o Gatito, e o Botafogo buscará essas novidades, visando as próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Quero saber de vocês aqui nos comentários, concordam com o que o Túlio falou? Quem não quer jogar, não jogue, comunique e fale, ou, ah, de repente o cara é importante tecnicamente, vai ficar fora, não pode acontecer isso. Eu particularmente, acho que essa é a melhor solução. O cara não joga, a imprensa não precisa saber, alega ali, ah, está contundido, ah, está machucado, não sei o que, não joga. Simplesmente por isso, eu acho que o Botafogo tomaria um rumo melhor, de colocar simplesmente, relacionar ali 23 jogadores, 23 que realmente acreditam que o Botafogo possa ficar na primeira divisão. Para a gente encerrar aqui o nosso Noite Ovi Negra, vou falar sobre a possível escalação do Botafogo para a partida do próximo sábado contra o Coxa. O Botafogo não terá gatito Fernandes, Diego Cavalieri continuará como titular, Kevin será mantido na lateral direita, apesar que a gente fala assim, para pesar a cara, até o Kevin mesmo, né? Marcinho só tem mais dois jogos, provavelmente será relacionado, Barranda e Gui não dá para confiar, e o Cascardo está treinando, a gente não sabe se ele será relacionado. Para a zaga, o Botafogo terá a volta de Marcelo Benevenuto, que sentiu dores na última semana, mas tem treinado e deve confirmar a sua titularidade. Seu companheiro de zaga continuará sendo o Canu. Na lateral esquerda, Vitor Luiz levou o terceiro cartão amarelo e Rafael Foster deve fechar o setor. No meio campo, o Botafogo deve manter a mesma formação que empatou contra a equipe do... que perdeu, perdão, para a equipe do Atlético... Ih, caraca, perdeu para o Internacional. Estou viajando aqui. Perdeu para o Internacional por 2x1 no último sábado. José Welleson, Ronda e Caio Alexandre. Ali na frente, Varley será mantido e terámos uma situação ali que talvez seja o grande pulo do gato do Botafogo nessa partida. Salomão Calu deverá ser titular, mas muito provavelmente não jogando como ele vinha atuando, no 4-3-3. Possivelmente ele jogará atrás de Pedro Raul, que será mantido como titular. Ele vai flutuar, jogando basicamente como o segundo atacante, sem tantas obrigações defensivas, tendo mais obrigações ofensivas. E é uma posição que o Salomão Calu disse que rende muito mais na carreira. Aí você vai me perguntar, caraca, TF de novo, o Lecaros não vai jogar. O Lecaros é uma das opções caso o Botafogo resolva jogar pelos lados. Mas como o Eduardo Barroca pensa talvez em inchar o meio campo, jogando ali num 4-5-1 defendendo, com o Calur talvez retornando por dentro, fazendo ali um congestionamento no meio campo. Algo que aconteceu, se você analisar o jogo contra a equipe do Internacional, muitas das vezes nós vimos isso, os jogadores congestionando ali o meio campo, o Botafogo tentando marcar nesse congestionamento e atacando muito mais por dentro e do que por fora, tentando ali mais jogadas, mais triangulações por dentro. Essa ideia do Salomão Calu jogando um pouco mais, digamos que de segundo atacante, tendo essa liberdade é algo que o torcedor sempre pediu, né? O Calu, vendo o Calu querendo que o Calu jogasse realmente como um atacante, como segundo homem de área, chegando ali para pegar uma bola, dar um passe decisivo para o Pedro Raul. Provavelmente o Marfinense não terá condições físicas de atuar durante os 90 minutos, isso é fato. Aí no segundo tempo, dependendo da situação do jogo, você tem a possibilidade de um Lecaro jogando pelo lado, você tendo essa amplitude maior pelas beiradas de campo. Mas vamos aguardar, ainda faltam treinos, falta o treino de amanhã e o treino de sexta-feira para a melhor definição de qual será o Botafogo visando a partida contra a equipe do Coxa no próximo sábado às 21h lá no estádio Newton Santos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o nosso Noite Alvinegra. Se vocês curtiram, deixem aquele like, inscrevam-se, compartilhem aí e mandem em seus grupos do WhatsApp. Ih, caraca, caiu aqui, a câmera deu um negócio aqui, a internet, mas está tudo bem. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês sempre fiquem juntos aqui com o canal do TF. O fostinho é feio, o conteúdo do canal do TF é bom, aquele abraço, fique com Deus e responda aqui. Vocês chegaram através de notificações ou o vídeo não teve notificações novamente. Fui, fique com Deus ou até as três da manhã com o giro de notícias ou até a qualquer momento caso aconteça alguma nova informação sobre o Glorioso. Fui! Tchau!